Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é o Leo. E galera, tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Infinite Warfare, beleza? E muito obrigado por estar visualizando os vídeos aí, curtindo, comentando e até mesmo compartilhando pra galera aí também, beleza? Bom, vamos ver como que a gente se sai aqui. Faz um bom tempo que eu não jogo. Então, vamos ver se eu jogo bem ou se eu pago micão. Eu espero que a gente jogue bem, pra gente ganhar essa partida e tudo mais, beleza? Então, bora lá. Já começou aqui, o negócio acabou boloso. E galera, muito obrigado. A gente vai chegar a 15 mil inscritos. É muita galera. E, meu, vocês são demais, vocês são demais. Muito obrigado por estar me acompanhando. Não só eu, como os meninos lá também. Então, eu quero que vocês continuem assim, pra melhor. Se vocês quiserem nossos bem, então... A gente vai continuar postando os vídeos, normalmente, os que a gente sempre grava. E os que a gente grava lá com o Ítalo também, beleza? Então, vamos lá, mano. Vamos concentrar um pouquinho aqui, porque não quero pagar mico pra vocês e falar Pô, mano, o Léo ali gravou os vlogs e tal, mas não sabe nem jogar. Então, eu quero basicamente mostrar pra vocês aqui que eu consegui fazer os dois. Então, bora lá. Adeus, caras. Caras de arma aqui. E morrei. Estamos 5 barra 5. Estamos na média, mas... Enfim. Agora vai estar melhor. Nossa, tudo bem. Ai, bicho. Caraca, dois ali é tenso, é tenso, é tenso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma nessa hora, lá. Boa, mano. Estamos na média. O cara matou ali meu kill, velho. O inimigo tem um pacote. UAV no estudo. Ok, estamos retasquando o UAV. O inimigo UAV na sua cidade. Caraca, velho, que susto. Eu trago o pacote no seu disposto. Doze não dá. Vamos lá, vamos lá, espero que seja uma coisa boa, espero que seja uma coisa boa. Galera, se vocês fizerem alguma coisa, algum vídeo assim específico, deixem aí nos comentários também, que isso ajuda bastante aí eu ter uma base do que vocês vão querer para os vídeos que eu for gravar com vocês, beleza? Caraca, mano, eu fui na seca ali pegar, mas era UAV, mas tudo bem, sem problema. Mas a gente tá muito mal, tá malzera e vamos moderar. Meu Deus, tá horrível. Horrível. Nossa, brother. Quanta maldade no coração. Você está no meio de lá, mantenha-lo. Meu Deus, cadê os caras? O inimigo lançou o contra do UAV. Mas, enfim, tô jogando mal pra caramba, de verdade, galera, tô jogando muito mal. Eu não sei se é porque, bem provável, né, que eu já tenha me desacostumado a jogar um COD, mas, mesmo assim, isso não é desculpa. Friendly Warden, providing close air support. Vou trocar de arma aqui. Friendly counter UAV online. Right. Doé, assim, creation. Não tem nada de ser, não tem nada de ser. Já era. Caraca, velho. A historinha é tensa, hein, mano. Ainda mais aquela ali. 15-14. Ainda não tá lá com as coisas. Vamos ganhar galera, vamos virar esse jogo aqui Que merda Ainda até que da pra vir Viramos já Nossa, eu vi errado cara Achei que tava 83, 87 naquela hora Que isso jovem Que isso jovem Que isso jovem Galera, eu não curto usar muito a granada Sabe, porque, sei lá É muito difícil de usar a granada Então Vocês tão vendo ali que Basicamente quase, basicamente Nenhuma arma minha tem Tem granada, eu não curto muito Usar não, mas enfim Galera, a gente ganhou aqui A partida, fiquei em segundo E, bom Não joguei muito bem Eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim Se vocês tiverem gostado, não deixem de curtir Comentar e compartilhar, se você for novo No canal Não esquece de se inscrever Que isso ajuda bastante E bora pra comunicar Porque é um momento muito importante Que a gente tá chegando no nosso canal A cada dia, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo E valeu!